Quero cumprimentar a mesa diretora, senhores vereadores, os que nos assistem nesse plenário, que nos assistem em casa, uma boa tarde. Gostaria de falar sobre um ponto de ônibus que no dia 27 de setembro um carro destruiu. Gostaria de mostrar a foto lá. E se a semana já for feito, também quero aparentar que o meu amigo André, o senhor Juca, o Peixe, que estiveram lá, juntos, verificando os pedidos da comunidade e realmente sendo atendido. Gostaria que essa foto não saiu, então queimou. Então vou fazer como o outro, vou deixar para a sua fala, porque não tem foto. Claro que eu também, né, conversando com os moradores sobre o pedido que fizemos para a colocação de faixa de pedestre lá em França, no supermercado Vandal. Não tem foto lá, menino? Não tem foto? Bom, então vou deixar para o outro dia, então. O mercado Vandal lá, o trânsito lá é complicado. Os moradores correm o risco, então, naquela faixa de pedestre, com aquele canteiro no meio. E acreditamos que em breve o Dirk vai atender aquela população lá. Quero aparentar o nosso amigo Vandal, o supermercado Vandal, por ter preocupação com os seus clientes. Ter preocupação com os moradores daquela área. Então, parabéns, meu amigo Vandal, por ter também se preocupar com o povo. O povo também tem o direito de ir e vir. Vem falar sobre, na rua Francisco Albo, localizado no bairro Escola Agrícola, sobre as melhorias. Aquela rua de pavimentação também já estão lá fazendo, estão fazendo tubulação hoje de esgoto, de águas fluviais, águas de esgoto. Parabéns. Esperamos que não chova, para que essa rua em breve seja feita, pois dá uma rua meio de morro, meio alto. E se chover, demora um pouco. Então, acreditamos que se não chover, meio logo, a rua vai estar pronta. Se chover, o povo deve entender que com chuva não pode trabalhar, com lama não tem como trabalhar. Também quero aqui parabenizar o deputado federal Celso Maldaner. Parabéns, deputado federal Celso Maldaner, que você teve um aliado aqui nessa casa. Um aliado muito forte. Mesmo você não sendo do partido dele, buscou grandes votos. E esse mesmo aliado seu vai para a rádio e televisão falar mal de outro, que vem honrar o seu partido, que vem honrar o seu nome, vem honrar o PPS. O PPS trouxe alguma coisa de bom para o Governado. E esse que vai nas rádios e televisão falar mal do partido do PPS, falar mal de um vereador que realmente trabalhou pelo seu partido, honrou o seu partido. E não precisa ficar parado de televisão falando mal de quem realmente cumpre com o seu dever, cumpre com o papel do partido. Fiquei triste e fiquei feliz. Triste por ele ser uma pessoa inocente, inocente falar dos outros. E fiquei feliz que as pessoas realmente conheceram. Como é que um candidato a deputado estadual aqui de Blumenau vai falar mal do partido onde o vereador tem que cumprir com o seu partido. E o mesmo Tito Cujo apoia um candidato lá do Oeste. Eu acho engraçado, né? Ele pode. Eu não posso cumprir com o meu partido. Parabéns para ele, pela atitude dele. Também gostaria de falar aqui que o pedido do seu Paulo, do seu João, do seu André, na roçada de Guilherme e Pernas Transversais, foi feito através do 156. O vereador Becker não precisa ficar indicando de rua por rua para ser roçado, rua por rua para você fazer manutenção de rua. Os moradores estão junto com ele. E quando tem os problemas, ele liga para mim e eu peço para ele. Liga lá para o 156, questão daqui a pouquinho tem vereador enciumado e fica lá, falando na tribuna, que já foram pedidos feitos. Eu não preciso fazer pedido, não. Os meus amigos, através do 156, vão lá e fazem e são atendidos. Parabéns, moradores. Parabéns à comunidade. Fico triste que tem vereador ciumento, mas fico feliz que o povo está comigo. Obrigado.